Graças ao trabalho de investigação da Delegacia de Patrimônio, quatro rapazes foram presos suspeitos de terem assassinado o jovem Breno Jean Majeschi de Oliveira, que tinha 25 anos. O crime aconteceu em janeiro de 2015, no Conjunto Marechal Rondon, em Porto Velho. Breno morava em Santa Catarina e estava passando as férias em Porto Velho, onde reside o pai dele. Naquela noite, ele havia marcado um encontro nessa praça, que fica próximo ao shopping da capital, com uma garota que ele havia conhecido numa rede social. Os quatro suspeitos chegaram em um automóvel vermelho e estacionaram um veículo próximo àquela igreja. Dois deles desceram com uma arma de fogo e chegaram até o casal. Breno, como era forte e grande, acabou reagindo. Entrou em luta corporal com um dos suspeitos. O comparsa, que estava com a arma de fogo, realizou um disparo, que atingiu a vítima no peito. Após isso, os dois suspeitos fugiram do local e, no caminho, ainda roubaram uma senhora, que saiu assustada com o som do disparo. Os suspeitos levaram um celular de Breno, além de outro celular, e uma caixa de som da senhora durante a fuga. A polícia militar compareceu ao local, assim como uma ambulância do SAMU. Os profissionais da unidade tentaram, por várias vezes, reanimar a vítima, inclusive dentro do veículo, mas não obtiveram sucesso. Breno morreu dentro da ambulância, a caminho de uma unidade de saúde. Após quase dois anos da morte de Breno, a Polícia Civil de Rondônia, através da Delegacia de Patrimônio, conseguiu prender os quatro suspeitos de envolvimento no crime. Pelo menos dois deles foram identificados como Emerson Silva de Abreu, mais conhecido como Gambá e Erivaldo Ramos. Por se tratar de uma investigação complexa, demorou muito tempo para a gente conseguir todos os elementos contra esses quatro infratores. A gente sabia que, no local dos fatos, dois infratores tinham participado da ação contra o Breno Giamageschi, e desses dois infratores, um tinha lutado com ele, que nós identificamos posteriormente como sendo Erivaldo, e o outro teria atirado nele, que nós identificamos como sendo Emerson Vulgo Gambá. E outros dois aguardaram dentro do veículo Gol Vermelho, que pertencia a um irmão de Emerson Vulgo Gambá, e era conduzido por ele. Emerson e Erivaldo têm várias passagens pela polícia, sendo que ambos já cumpriam pena no sistema prisional do Estado por outros crimes. Emerson foi preso numa casa no bairro Aeroclube e estava com uma tornozeleira. Já Erivaldo Ramos foi conduzido de uma penitenciária até a delegacia. Eles responderam por latrocínio, tendo em conta que eles roubaram a vítima Breno e levaram o celular dele, e ele acabou sendo socorrido, mas acabou falecendo, com a sequência do disparo efetuado pelo Emerson Vulgo Gambá. E na sequência, logo após terem roubado e atirado no Breno, eles ainda roubaram uma outra senhora, que eles levaram uma caixinha de som dela em um outro celular. Entendeu? Então eles responderam por latrocínio consumado e por roubo qualificado. Obrigado.